Mas hoje em dia, cada vez menos pessoas usam e-mail, então o ataque começa a evoluir para aplicativos móveis supostamente legítimos, mas que em seguida vão recebendo cargas de atualizações maliciosas até se transformarem em um trojan bancário, ou seja, um malware. Um malware disfarçado de app legítimo dentro do seu smartphone. Eu expliquei mais sobre isso lá no nosso grupo oficial do Telegram, eu sempre deixo o link de acesso aqui na descrição. E estes trojans são disfarçados de diversas formas, desde utilitários simples como leitores de QR Code, leitores de PDF, gravadores de tela, a games ou aplicativos de decoração de fotos e vídeos que fazem muito sucesso entre os adolescentes. Depois que o app recebeu as cargas de códigos maliciosos, o objetivo dos criminosos é fazê-lo fornecer permissões demasiadas ao malware, desde acesso aos seus contatos e informações de outros aplicativos, a induzir você a trocar o aplicativo de teclado, até mesmo a capturas de tela. E ao acessar o app do seu banco, de posse das permissões que eles induziram você a fornecer, eles conseguem capturar as informações de acesso que você digitou ali no app bancário e envia para servidores externos controlados pelo atacante. E aí já era, a sua conta bancária acaba de ser comprometida. Segundo o relatório da empresa de cibersegurança Threadfabric, só de junho a novembro de 2021, em uma campanha com trojans bancários, mais de 300 mil pessoas foram infectadas por uma das seis famílias desse tipo de malware, e todos eles distribuídos pela Play Store, a loja oficial da Google, que, obviamente, só removeu os apps depois da descoberta. Aplicativos como esse podem ser criados ou mesmo comprados por algum grupo de hackers ligados a alguns países envolvidos na guerra e propagados, divulgados na Play Store para praticar esses golpes e angariar fundos ilicitamente. E como se prevenir desses tipos de ataques? Eu sei que isso é básico, mas muita gente ainda continua caindo, então vale a pena reforçar. Desconfie de e-mails pedindo doações em dinheiro, em nome de quem quer que seja, do seu banco ou de alguma organização que você confia. Se eles precisarem, eles vão informar isso a você dentro da plataforma, dentro do Bankline. Eles não vão mandar e-mail para você. E para smartphones, aqui vai algumas dicas bem simples. Evite baixar aplicativos. Seja minimalista e use apenas o essencial para as suas atividades. E se for instalar uma aplicação, restringe ao máximo as permissões de acesso. Vá até as configurações e mantenha apenas o necessário para o funcionamento do app. Evite apps que solicitam muitas permissões. Um app de câmera, por exemplo, precisa acessar a câmera e o microfone, mas não precisa acessar a rede e nem os seus contatos. Um app de calendário ou calculadora não precisa ter acesso ao seu microfone e à sua localização. Um gravador de tela não precisa ter acesso total à internet e por aí vai. E claro, sem internet, os atacantes não podem controlar o malware. Por isso, é importante que você bloqueie o acesso à rede da maioria dos aplicativos que você não está usando. Para isso, basta usar o NetGuard. Eu já falei sobre ele aqui, vídeo nos cards. E aí E aí E aí